Música Deste solo paulistais que surge, imponente cidade se faz Ó Polone de nobres valores, linda herança de seus ancestrais Um fazendeiro de garra e de posse, era dono deste lugar Pertencia a família Polone, de uma grande bravura exemplar A essência bravia e de paz, o teu povo herdou desde então Das famílias que aqui desbravaram, dessa terra ao querido rincão Das fazendas surgiram então, as lavouras de cafezais Ouro preto que aqui cultivavam, era o progresso dessa terra cultural Um cruzeiro então foi erguido, onde hoje a matriz se põe Vila Rosa passou a chamar, em homenagem a sua mãe A essência bravia e de paz, o teu povo herdou desde então Das famílias que aqui desbravaram, dessa terra ao querido rincão O teu céu na penumbra da noite, tem estrelas milhões a brilhar Vem mostrar que aqui tudo é puro, natureza de um recanto sem par Teu jardim tem beleza e perfume, lindas flores sempre a enfeitar Inspiração para os apaixonados, que aqui começam a enamorar A essência bravia e de paz, o teu povo herdou desde então Das famílias que aqui desbravaram, dessa terra ao querido rincão Terra fértil de grandes culturas, te rodeiam ó querida cidade Garantindo assim o progresso, para o seu povo a felicidade Tenho orgulho de ser de Polônia, essa terra sempre a fulgurar Que pertence a grande nação, do Brasil sempre a prosperar A essência bravia e de paz, o teu povo herdou desde então Das famílias que aqui desbravaram, dessa terra ao querido rincão Essa gente que segue adiante, com esperança não desiste jamais O seu lema será para sempre, o amor, a alegria e a paz Se um dia quiser, Deus que eu siga, outras terras, outros continentes Não te esqueço jamais, ó Polônia, o carinho de toda a sua gente A essência bravia e de paz, o teu povo herdou desde então Das famílias que aqui desbravaram, dessa terra ao querido rincão A essência bravia e de paz A essência bravia e de paz A essência bravia e de paz